Bom dia, estou aqui no bairro Santa Tereza, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento, um apartamento excelente, apartamento de 3 quartos, aqui é uma sala bem ampla, uma sala grande, vou mostrar para vocês aqui rapidinho a vista aqui da sala. Uma sala muito boa, temos uma parede aqui também em destaque, aqui nós temos o corredor com acesso aos quartos, mostrar para vocês os quartos aqui para o banheiro social, aqui a nossa esquerda nós temos espelho no banheiro, temos bloco de vidro, armário embaixo da pia, temos aqui primeiro quarto, possui armário embutido, mostrar para vocês aqui agora o segundo quarto, aqui agora o final, temos o terceiro quarto, os quartos excelente, apartamento muito bem conservado, mostrar para vocês também que o armário embutido do terceiro quarto, vamos voltar aqui, mais um pouquinho aqui da sala, aqui nós temos a cozinha, possui aqui um armário na parte inferior e também superior, mostrar para vocês, temos aqui, temos aqui uma porta de vidro, ao lado temos a área de serviço com banheiro de serviço, a porta de entrada também, temos um armário aqui na parte superior da área, uma área muito boa, uma área excelente, e vamos finalizar aqui na cozinha, e é isso, se vocês gostaram, venham acessar o nosso site, venham também conferir a nossa galeria de fotos, e a gente se visita.